Fica com esse dinheiro e faça bom proveito. Deus lhe pague por você ter escolhido eu pra ficar com o merdeiro seu. Tá aí com tosse ainda, meu Deus. Toma um salamargo, nho-nho. Salamargo pra tosse? Ué, você toma e vê se você é capaz de tossir. Eu acho que eu vou morrer. Que nada, até que você tá forte, corado aí. Que nada, eu tô sentindo a morte chegar. Tá vendo esse saco? É seu? Era meu, agora é seu. Meu? É. Olha, é tudo pra você. Vigie? Quanto dinheiro? Onde é que você arrumou tudo isso, homem? Foi tudo que eu juntei a vida inteira. Quer dizer que você nunca casou? Não. Qual é o seu signo, nho-nho? Eu sou de virgem. É destino. Ah. Quer dizer que agora já... De jeito nenhum. É, nho-nho. A vida é assim mesmo. Você queria casar, não tinha dinheiro. Juntou dinheiro, agora tem dinheiro e, né, já não dá mais pra casar, já tá fora de distribuição. Fica com esse dinheiro e faça bom proveito. Deus lhe pague por você ter escolhido eu pra ficar com o merdeiro seu. Tá aí com tosse ainda, meu Deus. Toma um salamargo, nho-nho. Salamargo pra tosse? Ué, você toma e vê se você é capaz de tossir. Eu não vou ter mais sossego na vida. Essa dinheirada em casa nunca mais vai sossegar. Vai ficar sossegado, sim. Eu só quero que quando eu morrer, você deixe escrito numa pedra assim, ó. Aqui jaz um homem que guardou, guardou. E no fim foi guardado. É isso mesmo que eu ia falar. Eu sabia. Bença, pai. Oi, Deus te abençoe, filha. Oi, Zé. Oi. Vamos comer? Ah, não, obrigada, pai. Vou comer mais tarde pro pessoal lá de casa. Vai comer galinha, hein? Ô. Eu nem não lembro mais quanto tempo faz que eu comi galinha. Quer saber de uma coisa? Eu comi galinha foi quando... Quando sua mãe... Sua mãe coisou. Não foi, Zé? Foi. Ah, foi. Você não sabe nada, coelho. Você tava nascendo, que lhe disse. O que é isso, pai? Onde é que só arranjou tanto dinheiro? Foi só o Nho-Nho. Como ele estima muito nós, deu tudo o dinheiro que ele juntou pra mim. Nossa, pai. Eu nunca vi tanto dinheiro junto. Olha, mas acho que não é bom a gente ter isso em casa, não. Eu já falei pro pai que isso não vai dar certo. Vão roubar a nós. Pobre é assim mesmo. Quando não tem, quer ter. Quando tem, não sabe o que faz. Imagine. Imagine vocês se nós ganhássemos na loteria espiritiva. Por onde andará Filomena? Diz que ia até a casa do pai e que voltava logo. É, mas já faz tanto tempo. Não se deve andar sozinha por essas estradas? Por que você não foi junto? Ela não convidou. Convidou, mas eu não quis ir. Pois fez muito mal. Devia ter ido. Eu sei que nós não podemos ficar com esse dinheiro em casa. Mas nós temos que escolher uma pessoa de confiança. Pai, por que o senhor não pede pro seu Januário guardar o dinheiro? Lá está mais bem guardado. Eu sei. O seu Januário é um homem de confiança. Mas nós temos que pensar bem para quem nós vamos entregar esse dinheiro. Porque olha, coitado do senhor Nho Nho. Ele levou muitos anos para encher o saco. ele é um homem de confiança. Xí, pai, tem um bando de cangaceiro aí fora. Cangaceiro? Tenha medo, filha. Pode deixar que eu me entendo com eles. Isso é gente boa. Onde, Caz? É de manhã vou trabalhar.